Eu conheço muita artesã que tem talentos incríveis, que fazem peças maravilhosas, perfeitas, acabamento impecável e não vendem. E eu conheço muitas pessoas que acabaram de começar, ainda não sabem nem fazer um acabamento decente. A peça ainda está meio torta e a criatura vende. Sabe por quê? Porque trabalho duro sem talento dá certo. Talento sem trabalho duro não sai do lugar. Então, se você tem talento, se você tem algo que você ama fazer e você não está vendendo e está, de repente, colocando um monte de não para tudo que você aprende, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer isso porque eu não quero isso, eu não quero aquilo. Reveja tuas prioridades. Reveja. Quem não precisa do artesanato para viver, perfeito, perfeito. O seu talento vai te consolar, seu talento vai fazer com que você continue feliz, com que você continue fazendo uma vendinha aqui, uma vendinha ali, perfeito. Agora, quem precisa do artesanato para viver tem que trabalhar duro e tem que largar de ser criança. É, porque, infelizmente, essas coisas mudam na nossa cabeça, né? Às vezes você fica lá, não, eu não vou postar no Instagram. Ah, não, eu não quero. Eu não quero, vou ser mais uma aqui no Insta. Eu, hein? Que coisa chata, tem que postar todo dia. Qual resultado você quer? Você vai continuar sendo criança, birrenta, batendo o pé? Então, talento sem trabalho duro não vai te levar longe. Agora, talento com trabalho duro, você pode ter certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos. Let's go. Let's go. Let's go. Obrigado.